No ano de 2003, ele incendiou os cinemas e conquistou plateias do mundo todo, ao ser o protagonista do icônico e excelente filme, Wong Beck, O Guerreiro Sagrado. Seu personagem no longa foi tão importante que quebrou recordes de bilheteria atraindo plateias que não se viam nos cinemas asiáticos, principalmente na Tailândia desde os tempos de Bruce Lee. Golpes realistas, suas performances incríveis e inacreditáveis fizeram com que este ator nascido em Surin, na Tailândia, ficasse reconhecido mundialmente, arrastando fãs pelos quatro cantos da terra. Portanto, quem é ele? É o que veremos. Hoje apresentamos Tony Ja, o mestre da antiga arte milenar das oito armas que chocou o mundo com seus golpes e reavivou o Muay Thai para a sétima arte. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olhem. Panom Yerun, mais conhecido como Tony Ja, é um ator, dublê, coreógrafo de lutas, diretor e um artista marcial tailandês fora da curva. Eu digo isto, pois suas habilidades de luta, somadas às suas habilidades acrobáticas e sua boa técnica de parkour, fizeram dele uma estrela mundial dos filmes de ação e pancadaria. Tendo nascido em 5 de fevereiro de 1976, desde muito menino na área rural de Surin, já havia dado os primeiros passos rumo ao Muay Thai. Na verdade, Tony Ja é um praticante do Muay Korat, um estilo provindo do milenar Muay Boran, que é o ancestral do Muay Thai. Desde seus 10 anos, o mesmo treinaram o Muay Thai nos templos locais e em sua juventude assistia diversos filmes de Bruce Lee, a quem sempre foi fã, bem como a filmes de Jack Chan e Jet Li. E como toda criança e adolescente de antigamente, ele sempre imitava seus ídolos nas brincadeiras de lutinha com seus amigos. Com isso, sua paixão pelas artes marciais só crescia. Tony Ja dizia, o que Bruce Lee, Jack Chan e Jet Li faziam em seus filmes era tão incrível que ele praticava incansavelmente até conseguir executar um movimento exatamente igual ao dos filmes. É importante ressaltar que Tony Ja é formado em educação física e no início de sua carreira, ele atuou como dublê de Muay Thai Stant por 14 anos. Já Panon, como é conhecido na Tailândia, já dublou até Sammo Hung, o gordinho porradeiro do cinema, e desde então não parou mais. Vale ressaltar que anos antes do seu início como dublador, Tony Ja e um outro amigo se interessaram pelo Muay Boran, sendo assim, trabalharam e treinaram duro 4 anos na arte, com a intenção de desenvolver um filme sobre o assunto. E entre acrobacias espetaculares e extremas, somadas a movimentos rápidos e dançantes, bem como algumas lesões sofridas nas filmagens, eis que surgira dali um dos melhores filmes de luta de todos os tempos, o indelével Wong Beck, o guerreiro sagrado. Pode-se dizer que o filme foi o divisor de águas na carreira de Tony Ja. Depois disso, vieram outros bons filmes, como O Protetor, que era quase a mesma pegada do antecessor Wong Beck. Em outras palavras, mais um sucesso de bilheteria. O cara é foda, patroa! Quando deu por si, Tony Ja estava no lançamento do Protetor lá em Nova York no ano de 2006. Daí então foi o primeiro passo para o estrelato. Ele fez amizades importantes como, por exemplo, amizade com Vin Diesel e Jet Li. Atualmente, Tony Ja vive com sua esposa em Surin, lá na Tailândia, mas sempre é visto nos Estados Unidos. Pode-se dizer que sua resiliência, dedicação e determinação fizeram com que seu nome fosse escrito na história dos cinemas, e por isso sempre aparecerão nos cinemas papéis de destaque em produções que envolvam artes marciais, bem como cenas de ação. É verdade. E vocês, concordam com essas afirmações? Deixem os comentários abaixo. É família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu, é nóis e fui! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto